Chegando! Chegando! Essa tarde toca pra vocês! Opa! A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar Mais um pouquinho, vai! De jeito maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não penso em dinheiro Só se quer amar Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos aí de casa Você seja bem-vindo Você seja muito bem-vinda também A nossa tarde Devagarinho, pode abaixar um pouquinho, maestro Mais baixinho, mais baixinho É, isso aí! Seja você muito bem-vindo Seja você muito bem-vinda A nossa tarde top Agradecendo desde já Aqui a nossa querida Santo, por favor Aqui agradecendo desde já A nossa querida Nani Venâncio Que está no seu descanso Que está no seu descanso Merecido Segunda-feira Ela estará de volta Que linda Maravilhosa No comando do Tarde é top pra vocês E claro Nós temos muitas coisas boas E eu quero que vocês nos acompanhem aí Ao longo dessa tarde Ai que friozinho Está calor Está quentinho Então nos acompanhem A primeira nossa pauta É essa mesa Deliciosa Que daqui a pouquinho eu vou Pra quem sabe Pra quem sabe E me conhece E sabe que eu adoro Doce Eu adoro a cozinha E gosto de falar Com uma chefe Uma chefe Uma chefe renomada Como a nossa querida Aqui Vanessa Giovannini Ela é italiana Uma italiana Não? É isso? Sim, com certeza Isso Aí na nossa pauta Muito Uma mulher linda Maravilhosa Que é a nossa Fonoaudióloga Que ela vai falar Da nossa Fernanda Santos Que vai falar A importância Das mamães Das gestantes Aí A importância Daquele estilo Estímulo precoce Que vai do zero Aos três anos Então uma pauta Importantíssima Pra você Que é mamãe Também Nosso programa aqui Nós vamos ter Aqueles brinquedos Quem não tem Aqueles brinquedos Aquele cachorrinho O xereta Lembra disso? Anos 70 Nossa Eu não vi Nenhuma bonequinha Que eu gostava Que era a Lala e o Lu Nós vamos estar aqui Com o Washington Falando desses brinquedos Onde você pode Encontrá-los Que é uma delícia Você ter aquele Ele é um colecionador E eu adoro Aquela nostalgia gostosa E mais Nós temos também A nossa queridíssima Aline Soares Ela é escritora De literatura infantil Ela vai dar importância Para a literatura infantil Dos negros Da literatura afro Então fique aqui Fique aqui com a gente Que vai ser muito legal Eu vou É Agora Tem os nossos Nossos maestros Meu maestro aqui Que está aqui Nós vamos cantar Vamos fazer um baile aqui Da verdade O nosso maestro João Carlos E o nosso querido Joãozinho da guitarra Que lindo Eles fazem bailes No Brasil inteiro Nós vamos aqui Ao longo do programa Fazer cantar Para você Quem sabe dançar Se puder Se a nossa diretora Deixar Se o nosso diretor Também deixar Agradecendo desde já A nossa querida Elaine A direção da Rede Brasil Ao Ocimar Querido Ao Santo Obrigado A essa oportunidade E esse momento Especial Então Vamos à mesa Vamos lá Eu estou adorando Eu já Eu tenho uma fama Boa aqui Que Eu gosto dos docinhos Levar na minha Na minha bolsinha Os docinhos Querida E eu já levei Os seus docinhos Para casa Já levou Que delícia Que mesa linda Obrigada Que mesa linda A gente já sabe aqui Vanessa Que você É uma chefe Maravilhosa Você tem Tem uma história Muito bonita Desde criança Muito pequenininha Você já Sempre gostou De estar Na cozinha Sim Nunca sobre fazer Outra coisa Na verdade Até tentei Você foi bancária Eu fui bancária Eu sei Conheço a história dela Isso Eu trabalhei em empresas No administrativo Mas a cozinha Gritava sempre Mais alto Para mim E eu aqui Estou Mas eu sei Que a Vanessa Ela é professora E ela forma Várias Várias equipes Eu acompanho Você Nas suas postagens No seu insta Que bom Parabéns Obrigada Como é que é isso Como é que é ensinar O que as pessoas mais gostam Nessa sua área É a gente ensinar A gente passar para eles O amor que a gente tem Para eles fazerem igual Então é transmitir É uma transmissão de amor Na verdade Eu sou formada em gastronomia Cozinha de tudo Mas sempre gostei De fazer um doce Ah, quem não gosta De um docinho O docinho ele cabe Quando a gente está triste Quando a gente está feliz Em qualquer momento E você faz muitas festas Você aceita assim As encomendas Você faz muito Muitas Hoje a gente até aceita Com antecedência Eu até consigo fazer alguma coisa Mas como a vida é muito corrida Com muita escola Eu tenho meu próprio ateliê Onde eu dou as minhas aulas particulares E eu presto serviço Para uma escola também Então E fora um hotel também Que a gente acaba dando Uma assessoria Para os pessoais Treinando os funcionários Então às vezes Não cabe muito tempo Para a gente fazer Para fora mais Mas já fiz muito Mas sim Contrato para a gente vai É muito legal Você me desculpe Até legal você falar sobre isso Porque ela tem um curso Do face e venda também Não é isso? Isso, isso mesmo Então é interessante Para vocês seguirem A nossa querida Vanessa Isso porque ela vai ensinar Vocês a fazerem Essas coisas deliciosas E ainda ganhar Aquela renda extra Olha que maravilha Isso é muito legal O que seria o face e venda? Seriam esses doces aqui Mais simples Que é para você Já começar a faturar Então você já investe Em aprender E já começa a faturar Eu tenho alunos Que pagam o próprio curso Já fazendo a venda Do que eles aprendem comigo Que maravilha Então olha O mais importante É que você faça O que você gosta de fazer Que realmente Isso aí flui Rapidamente Bem melhor Com certeza Agora eu queria que você Descrevesse um pouco A mesa Vamos lá Vamos mostrar Uma mesa totalmente Voltada para as crianças Crianças São suspiros A gente tem aí Suspiro de laranja Suspiro de limão E suspiro de abacaxi Cadê os suspiros? Os suspiros Que delícia Nossa senhora Os suspiros lindos O que mais? Essa mesa colorida Bonita aqui Temos um cupcake Bem para comemorar O dia das crianças De baunilha Com recheio de doce De leite Muito chocolate Doce em cima É o que a criançada gosta Não é só as criançadas Vamos combinar Que nem a criançada Os adultos adoram Um chocolatinho Muito, muito A carência do chocolate Aí a gente tem Uma pipoca gourmet De queijo Então é especiarias Com queijo Perfeito O que mais? E esses Gannets? Temos aí As pipocas gourmet Temos as tradicionais Aquela famosa pipoca De pipoqueiro Coloridinha Caramelizada E temos aí A de leite em pó E a de chocolate Então tudo isso As pessoas podem aprender Com você Né Vanessa? Elas aprendem Podem vender Que olha Eu vi várias turmas Aí já faturando Já Que é o teu Objetivo maior Sim, com certeza O meu objetivo É fazer bons profissionais Qual o doce Que sai mais? O que sai mais? O brigadeiro Esse aqui é o nosso famoso Brigadeiro gourmet Que é aquele brigadeiro Feito com Sem ser com Chocolate em pó Ele é o próprio Chocolate em barra Mesmo Então Isso é sucesso Que não tem quem não goste Não tem quem não goste Mas é o seguinte Parece fácil fazer Sandra Parece fácil fazer brigadeiro Mas não é não Ele tem um detalhe Ele tem todo um Um segredo Não tem? Você ensina na sua aula isso? Com certeza Você ensina Então Nas suas redes sociais Vamos Vamos lá Vocês me encontram no Instagram Arroba Chef Giovannini Com dois N's Oficial E pelo telefone No WhatsApp 11 9 13 23 6805 E 11 9 4 7 8 7 1 6 0 2 Agora me fala dos pratos Vamos Ah Só pratos gostosos Aqui né Olha que bolo Aqui a gente tem um bolo Que ele é totalmente chocolatudo É um bolo com massa de chocolate E um creme de chocolate Tá Esse aqui a gente pode Esse aqui gente Ó A gente pode separar? Pode? Vamos levar embora? Pode Vou levar embora pra casa Que coisa deliciosa Como é? Tem mais Tem mais próximo Aqui a gente fez pirulito de cristal Você conhece pirulito de cristal? Opa Se conheço Adoro É feito com isomalt Que é um açúcar aí Feito em laboratório Aí quem me fala assim Não conheço Conhece sim É aquele que é feito Aquelas balinhas Que a gente tá acostumada a comer É feito com isomalt Doutora Eu posso comer todos esses docinhos? Posso? Acho que não Uma doutora maravilha Uma doutora linda Que daqui a pouco A gente vai falar com ela aqui Então essas balinhas Todas pra criança Olha E esses daqui Tem mais alguns pratos? Temos mais Temos o bolo Que a gente fez de chocolate O pirulito de chocolate crocante Que a gente fez com pasta americana Bem trabalhadinho Olha que coisa mais linda Eu vou separar Eu vou separar Porque é o seguinte Porque senão Todo mundo pega esses bilhorentinhos Que eu gosto muito As suas redes sociais Vanessa E lembrando então Que ela sempre faz Ela faz cursos Ela tem várias turmas Mas aí já se formando O mais importante Ela ensina A você fazer E vender Tem aquela renda extra Das suas redes sociais Chefe Ivan Giovannini Oficial Telefone 119-4787-1602 Ou 119-1323-6805 Perfeito Muito obrigada Eu que agradeço Por essa mesa linda Por essa dedicação Por esse carinho Que você teve Obrigada Com a Tarde Top Aqui com a Rede Brasil Obrigada Uma satisfação Beijo pra você Deixar um beijo Aqui pros professores Domingo dia dos professores Aí os nossos profissionais Que se dedicam a ensinar Um beijo A todos os meus alunos E aos professores A todos os professores E a todas as crianças Do Brasil Também Essa mesa é pra vocês Tá bom? E agora a gente vai Um recadinho especial O Hospital Frei Galvão O programa tem um comprometimento Em ajudar Ajudar as pessoas Que realmente necessitam E a gente tem esse recado Dá uma olhada Com mais de 80 anos De existência O Hospital Maternidade Frei Galvão Vive o propósito De acolher bem Para salvar vidas Em constante aprimoramento O Hospital Maternidade Frei Galvão Evoluiu E atualmente Todos os serviços E procedimentos Contam com equipamentos Modernos Hoje O hospital Possui 14.413 metros Quadrados De complexo hospitalar Nossa estrutura Conta com sete andares E dispõe de um heliponto Para deslocamento E suporte No atendimento De urgência Somos referência Em serviços De alta complexidade Em cardiologia No tratamento Da hemodiálise Oncologia Maternidade Entre outros Somos mais de 700 Colaboradores 350 médicos 13.500 pronto Atendimentos por mês 1.600 consultas Ambulatoriais mensais 650 internações mensais Hospital Maternidade Frei Galvão Sua vida É a nossa missão O hospital O hospital Frei Galvão É muito importante Para todo o vale Do Paraíba E para milhares e milhares De pessoas Do Brasil Na tela da sua televisão Na tela da sua televisão Tem aí o QR Code Aponte a tela do seu celular Você pode também fazer a sua doação Através da transferência Fazendo o seu Pix Se você que nos assiste Se você que nos assiste São milhões de telespectadores Agora que estão nos assistindo Em todo o Brasil Se você faz agora o seu Pix A sua doação A sua transferência Deus vai lhe dar tudo em dobro Não em dobro com os bens materiais Que você não precisa Mas Deus vai te dar em dobro Com muita saúde Com muita paz Prosperidade De fé Esperança E muitos anos de vida Para que você possa continuar ajudando Aqueles que estão necessitando de ajuda Você também pode ajudar Você também pode fazer Essa grande diferença No hospital Frei Galvão Muito obrigada Viu? E agora eu estou aqui Com essa minha querida Ela é uma simpatia Doutora Fernanda Doutora Fernanda Santos Ela é fonoaudióloga E nós vamos falar Da importância Dos estímulos precoces Nós vamos explicar exatamente O que são esses estímulos precoces Importantíssimos Para você que é mamãe Para você que é gestante Isso acontece no período De zero a três anos Então é muito importante Que você tenha essa atenção Voltada para a sua criança Para não ter problemas futuros E ela está aqui Seja muito bem vinda Viu doutora Fernanda Obrigada Eu já começo Assim Perguntando O seguinte Quais os sinais Que a mãe Deve ter Nesse período Que detecta realmente Que a criança Possa Até um problema A atuação da fonoaudiologia Nesse período Fica muito ligada A parte de alimentação Que é a primeira forma De como o bebê Se alimentar É através da sucção Que pode ser no seio materno Se for possível Ou não Às vezes os bebês Precisam ficar hospitalizados Por mais tempo E aí não tem como Se alimentar diretamente No seio O bebê Por algum problema Ficou sondado Então é o fonoaudiólogo Que vai ser o profissional Junto com a equipe Neonatal Lógico Neonatologista Fisioterapia Terapia ocupacional E aí junto com essa equipe toda O fono vai fazer A avaliação E ver como é que está Esses estímulos De sucção Se o bebê está apto Ou não Para poder O período que o bebê Começa a se desenvolver Ainda no período Ainda ali no hospital E aí o fono Que vai dizer A hora que vai tirar Aquela sonda Para poder ele começar A poder se alimentar Pela boquinha Sem a sonda Então isso aí Que vai garantir Essa alta hospitalar Do bebê Então começa Nesse período E aí Depois que o bebezinho Sai dessa alta hospitalar Ele vai precisar Também ser acompanhado Não só pelo fundo Mas pelos outros profissionais Que atuam Nesse período Que a gente chama Que é uma estimulação Precoce Porque é um período Que vai anteceder Exatamente Alguma coisa Os movimentos Tudo né Doutora Isso é mais uma vez Todo mundo já sabe Mas é mais uma vez A importância Da amamentação Porque é o começo De tudo isso Né doutora E às vezes A gente Às vezes Eu até Encontro Algumas mães Olha Não consegui Dar de mamar Bem no começo Não consigo Dar de mamar Isso Prejudica também Isso tudo né Doutora É no comecinho Esses bebês Assim Hoje A gente fica Muito atento Todos os hospitais Tem profissionais Voltados pra isso Tem esses testes De triagem neonatal Hoje Que são obrigatórios Que dois deles Tem a fono À frente Que é o teste Da linguinha E o teste Da orelhinha Que é o teste Da linguinha Pra ver exatamente Se tem algum Problema estrutural Dessa língua Porque às vezes Se essa linguinha For muito presa Dificulta o aleitamento E aí às vezes Tem alterações Lógicas Lógica A gente tá falando De alterações Mais simples Mas pode ter Alguma coisa Mais grave Que causou Depois Durante esse processo De nascimento Ou durante a formação Intraútero E aí você já vai Poder detectar Essas dificuldades Pra ajudar essa mãe Tanto a amamentar Esse bebê melhor Poder amamentar No seio Porque às vezes Esse bebê Precisa de um auxílio Maior Mas isso não vai impedir De um bebê Que tem alguma alteração Do neurodesenvolvimento De ser amamentado Como também Você poder proporcionar Esse bebê Uma alimentação segura Depois que ele tirar A sonda Porque ele também Vai ter que se alimentar De uma forma segura Não só no seio Com posturas diferentes Orientações A mãe Como também se ele tiver De usar utensílio Ou mamadeira Você às vezes Vai ter que adaptar Ou usar uma mamadeira De uma forma Uma mamadeira especial Pra você poder fazer Com que esse bebê Possa se alimentar Então a alimentação Passa a ser uma coisa Crucial A mãe que não vai Ficar preocupada Será que vai acontecer Alguma coisa Será que meu filho Vai engasgar Será que Quando eu for Dar o O seio materno Em casa Ou sem afono Estar ali perto Para me orientar Quando eu for Como é que a postura Correta de eu Introduzir essa mamadeira E aí Outras coisas Que podem estar Associadas A essa alteração Do desenvolvimento Que aí você Vai acompanhar Esse desenvolvimento Do bebê E todos Esses bebês Que precisam De atenção especial Após o nascimento Ele tem que ser Acompanhado Nesse primeiro ano De vida Principalmente Do zero aos três anos É isso que é O importante Do zero aos três anos É o processo Que a gente chama De estimulação precoce Mas todo bebê Que nasce Com alguma alteração Nesse período Dos primeiros 45 dias de vida Que é o período Neonatal Que a gente chama Ele vai precisar Se acompanhar Durante Principalmente Durante o primeiro ano De vida Porque aí É nesse primeiro ano De vida Que você vai ver Todo aquele desenvolvimento Motor O desenvolvimento Da linguagem Do bebê Ele se mexendo Os movimentos Da cabeça Dos olhos Também As mãozinhas Tudo né Doutora E aí Esse processo De acompanhamento Desse bebê Nesse período Até os três anos Que você está falando Chama de estimulação Precoce Mas sobretudo O primeiro ano De vida Todo bebê Que tem algum Nascimento Que ou antes De intraúter Ele já estava Com desenvolvimento Comprometido Já nasceu Sabendo disso Ou teve Alguma sequela Durante o parto Ou algum processo Que aconteceu Mesmo Depois que ele Nasceu O primeiro ano De vida É crucial Para estar Mantendo Esse acompanhamento Aí vem toda a equipe Pediatra Neuropediatra Fonoaudiólogo Terapia ocupacional Fisioterapia Que está dentro De todos esses profissionais Que acompanham Esse desenvolvimento Do bebê Essa Dentro dessas Triagens Quais são As que são Realizadas Pela Fonoaudióloga Pela Fonoaudióloga Você tem um teste Do ouvidinho Tá Que são as autoemissões Que aí o fono Pode realizar Lá dentro do hospital Todas elas Hoje são feitas Com o bebê ainda No hospital E aí se der alterado Você procura Essa fono de novo Ou uma outra Que possa dar assistência Para você Durante Depois do Pelo menos Durante o primeiro mês De vida E tem o teste Da linguinha Que o teste Da linguinha É obrigatório É obrigatório Hoje né Mas não é Não faz Não faz Tanto tempo Esse teste Da língua né Não faz Nem 10 anos Que esse teste Tá Tem que ser Obrigatório Dentro das triagens No hospital Então o bebê nasceu Você já pode fazer Uma manobra simples Que você faz Com os dois dedos mínimos Ah é interessante Doutora E aí Para as mães Que estão em casa A senhora ensinar isso Por favor É uma manobrinha simples Que a gente faz Com os dois dedos Você abre Você introduz esse dedo No soalho da boca E você eleva Na verdade O freio lingual Todos nós temos Mas às vezes Ele é mais Vamos dizer assim Mais evidente Em alguns bebês E chega a prender Muito a língua No soalho da boca E aí Esse movimento Isso evita O movimento Que faz com que você Dê gluta E principalmente Para o bebê Porque no bebê Até os 4 meses Mais ou menos O movimento Da mandíbula É junto com Da língua Então imagina Se a língua está presa Você não consegue Abrir a boca Para você A boca é Nem o seio Ou mesmo Às vezes A mamadeira Então esse procedimento É feito Porque se você Detectar uma alteração Muito grave Já logo no início Já logo nesse período De 0 a 3 anos Muito melhor Para você Para você poder Ajudar E tratar Quem faz Quem pode fazer O procedimento De soltar Esse freio É um médico Cirurgião Ou um dentista Aí você A fono detecta Perfeito Entendeu Dá o diagnóstico E aí o médico Faz esse procedimento Mas não obrigatoriamente Tem que ser feito logo Às vezes O fonoaudiólogo Continua fazendo O acompanhamento E aí se vê Que realmente Está muito ruim A gente Procura Indica Para procurar O profissional E fazer Aí no caso Doutora Se nesse período De 0 a 3 anos Não foi detectado Algum sinal Que a criança Não foi detectado Ou a mãe Passou Depois Como é que é feito Esse tratamento Como é que pode ser Ele começa a aparecer Alguns Alguns detalhes Com 4 5 anos Como é que é feito isso É Hoje em dia A gente Eu tenho Eu estou lhe perguntando Porque eu tenho Um caso exatamente assim 0 a 3 anos Não apareceu Absolutamente nada Com 4 anos Você já via Que a criança Não se movimentava Direito Não Ficava quietinha Não acompanhava Não acompanhava A idade Hoje O que acontece Às vezes Ainda hoje É que você Às vezes Tem Essa criança Está sendo acompanhada Porque é acompanhada Pelo pediatra Enfim Mas às vezes A criança Não vai logo Para a escola E vai primeiro Para a creche E a creche Você não nota Tanto Porque a creche Está voltada Mais aos cuidados Quando entra Na escola Que aí é Quando a criança Começa a você Perceber As capacidades Exatamente E começa a se Ter que se Entrar no processo Mesmo de aprendizado De Aí você vê Que ela está Um pouquinho Aquém do que Deveria estar Para aquela idade Um pouco atrasar Sim Então hoje em dia O que se aconselha É que se escute Muito essa família Porque às vezes Se diz assim Ah o médico Não falou nada Mas eu estou achando Que tem alguma coisa Às vezes a mãe Você chega Chega no consultório Da gente Criança Com 4 anos Que aquela Que aquela mãe Tem Não mas eu vi Que a fala Não está igual Que a fala Não está adequada Que a movimentação Não está muito Condizente Com aquela idade Mas eu percebi Mas como ele ia No acompanhamento E ninguém dizia nada Eu me calei Mas tem mãe que não Que às vezes vai Mas a quem procura E outra coisa Você pode procurar Os profissionais Relacionados Aquelas alterações Por exemplo Procurar um físio Para quando você está achando Que não está muito bem No desenvolvimento do motor Procurar a fono Para quando você está achando Que ele podia estar Se alimentando melhor Ou ele podia estar Falando melhor Ou se comunicando mais Porque a fala Às vezes está relacionada Muito a você Falar as palavras A parte de articulação Mas a gente tem que Se preocupar muito Com a comunicação Com olhar nos olhos Com dizer coisas Condizentes Com o que você está Esperando para aquele momento Porque a comunicação É isso É você falar E ser compreendido Perfeito É o acompanhamento O pai A mãe A família Como a doutora Disse Tem que estar sempre Atenta A todos os detalhes A todos os movimentos Olha nós ficaríamos aqui Conversando Porque eu gosto muito Também desse assunto Mas a doutora Tem a rede social A senhora pode dar As redes sociais Para quem tiver mais dúvidas De repente nós Não sanamos Todas as dúvidas Então vocês podem Estar aqui Acompanhando a doutora É Fernanda Funal de Elogia Hoje eu estou aqui Em São Paulo Atuando na Vila Mariana Está na tela E vocês podem Encontrar tudo No Instagram O Instagram da gente É bem completo Tem muita Dica Tem muita Orientação E aí vocês Podem estar Tirando dúvidas Com relação Ao que a gente Começou hoje Que está dentro Do desenvolvimento Infantil Que eu acho Que é um tema Bem bacana Não tenha dúvida Essa estimulação Precoce Muito bem explicada Pela nossa doutora Fernanda Muito obrigada Seja sempre Muito bem vinda Nós vamos Para o intervalo E claro Nós não poderíamos Deixar de cantar De cantar Sempre Maestro Abra suas asas Maestro Abra suas asas Solte suas ferras Caia na bandanha E entre nessa festa E leve com você O seu sonho Mais louco Quero ver seu corpo Lindo Leve e solto Eu vou para um breve intervalo Ainda nós temos Ainda nós temos Uma roda de fofoca Deliciosa Temos muita coisa boa ainda Eu vou Mas eu volto E eu quero Que você esteja Bem atento aqui Sobe som Maestro Solte suas ferras Caia na bandanha